Bem, para ajudar a contextualizar mais a nossa cena, você vem aqui em Context, você tem Background, City, você já tem algumas imagens de fundo que você pode estar utilizando sem problema algum, porém, nada impede de você carregar as suas próprias também, tá? Então, ó, clicou aqui, claro que deixa eu, né, dar um, fazer uma navegaçãozinha aqui básica, só para que vocês vejam, olha só, ele já fez a alteração do Background de fundo, e é simples assim, ó, clicou, olha só, observa, ó, já muda e tal, né? É mapa de HDRI, então, super rápido, ó, para você rotacionar, tá bom? E a parte de alinhamento de câmera, tá? Você pode selecionar, clicou aqui, trabalhar com, olha só, Onde você clica, ele cria o foco, ele joga o foco da lente, aqui no caso, eu estou tendo um foco de cima para baixo, top down, mostra ruas, mostra as estruturas do prédio, ó, que nem, principalmente é bom para panorâmica, né? Então, você chega aqui, por exemplo, quero uma panorâmica, olha só, tá aqui, inclusive você tem humor com todas as configurações que nós já vimos, como elas são a lente, iluminação, clima, etc, e tal, para crowd, efeitos especiais, enfim, tudo aquilo que nós já vimos, ok? E aí, eu só vou vir aqui, ó, na parte de handling, deixa eu só clicar aqui, ó, weather, location, efeitos, ukraine, filtros, tipo de filtro, a gente tem vários tipos de filtros aqui, que nem já tínhamos visto, né? Eu lembro até, tinha visto isso com vocês, alguns são os efeitos no estilo blueprint, ó, tá? Esse aqui é o de light, deixa eu pegar, dar uma saída aqui, né, ó, é imagem e tal, enfim, ó, ele já entende, ó, imagem 5, vamos só confirmar se é a quinta mesmo imagem, ó, panorâmica 01, ok, deixa eu atualizar, Só que na hora de você renderizar, você não vem aqui, tá? Você vem aqui, ó, em panorama, seleciona, no caso, você pode ter mais de uma, depende de quantas você compor, e aí sim, você dá o render E sim, aí ele exporta a panorâmica naquele estilo, a partir da altura e ângulo da câmera, naquele estilo 360 graus mesmo, tá? Que inclusive você pode até utilizar com o próprio background pra outro projeto Agora na parte de contextualização ainda, se você for aqui, tem a mensuração, tá? Você pode utilizar tanto que, é, métrica, perfeito E tem uma outra parte, deixa eu voltar aqui, patches, que você pode criar caminhos de pessoas, ou seja, escolher caminhos de pessoas não estão andando, veículos, bicicletas, personalizar caminho Então, por exemplo, de pessoas, primeiro vamos pegar aqui, né? E selecionar algumas Mas antes, vamos fazer algo que não fizemos até agora, sabe o que é? Selecionar veículos e pessoas E, por exemplo, aqui tá todo mundo paradinho, um tá no celular, outro tá conversando, outro tá observando, tá todo mundo à toa, correto? Vamos pegar, por exemplo, clicou no seu bípede, no seu personagem Você pode escolher se ele vai ficar em estado de espera, pose, sentado, em pé, andando E aqui, ó, com animação, ó, aí tem diferentes formas de andar, tá? Um, dois, três, até seis, ok? Você pode personalizar também, ó Já mudei aqui, olha só Ó, você fala, ah, mas por que ele não tá andando? Então, porque você tem que renderizar o vídeo Ok? Filtro de cor, você pode mudar os skins, olha só as roupas Olha que legal, tá? Bem interessante, né? Pose também, olha só, é, está de espera, falando, conversando, sentado Ah, aqui, é, dançando, né, poxa vida É, movimentos aleatórios Esperando Eu vou colocar aqui, ó Idle, speaking, liar Ah, vou colocar aqui dançando Isso, vou colocar aqui dançando, vai ficar bem legal Vamos realizar o vídeo Ó, creator Clipe Vou dar um zoom aqui, ó Prontinho Atualiza, né? Ok Criou um frame Vou dar um zoom out Ó, tô com o personagem aqui selecionado Vou mudar a posição também Ó, aqui deitado Dance Special Ó, que é, quando é, por exemplo, cadeirante Né, ó Tá até aqui com o cadeirante de rodas e tudo bonitinho Ó Você vê que eu já mudei totalmente É, é, poxa vida, posicionamento desses personagens Ó Speaking Falando Esse aqui, deixa eu mudar o skin desse, né? Que tá igual, inclusive, ao outro Prontinho Prontinho Ok, perfeito Ok Tô aqui no vídeo, né? Se der o segundo e deixa eu atualizar Atualizei Perfeito Como você já sabe, eu posso mudar as questões climáticas Aqui o período do tempo Aqui a durabilidade, né? A gente não tinha abordado isso, né? Em quantos segundos vai demorar, né? Essa animação Coloquei 30 agora Ao invés de 10 segundos convencionais Que já estávamos fazendo Ok Ah, vídeo, né? Eu não escolhi o vídeo, né? Seria o 4 movie clip nosso Como é que eu posso confirmar se é o 4 mesmo, ó? Clicou aqui Ó Clip 4 Você pode mudar o nome, tá? Vou colocar aqui, por exemplo Teste Teste Ah 0,4 Prontinho Coloquei Teste 0,4 E agora eu vou aqui, ó Teste 0,4, ó Que foi o último que eu escolhi aqui, ó Prontinho Exportar aqui E já era Só aguardar agora Bem Então temos aqui um Especial Uma sambista E fechar aqui Salvar Vamos ver o vídeo Ó O vídeo já está aqui, ó Inclusive eu coloquei transição De iluminação Se vocês perceberam Então play, né? Ó Está aqui, ó Ah Eu errei O alinhamento em relação ao chão Então por isso que está aparecendo um fantasma dançando aqui, né? Em cima Você vê que está levando 30 segundos Que foi o tempo que eu escolhi Aqui o cadeirante está direitinho Olha só Indo para frente e para trás Ó A movimentação da vegetação A outra aqui está no telefone, no celular A outra está com uma tablet A altura aqui Eu também errei de todos, né? Desses três Eu só acertei do cadeirante mesmo Do especial Mas enfim É só pegar e E olha só E a transição de período, né? Olha a iluminação aqui Olha a transição Só mostrar aqui a vocês, ó A transição aqui do solo Então assim Só faltou mesmo alinhar os personagens Da forma correta Mas está aí Está funcional Fique à vontade de fazer suas variações Próxima aula Vamos ver a navegação de patch de câmera Próxima aula, tá ok?